Serra Azul também dá pra ir por aqui Já foi lá no pesqueiro, Serra Azul? É um que é brabo Brabo, né? Tem bateria pra subir Eu vi o que você achava passado Ah Mas você foi lá no... Foi, depois eu fui Que percurso fizeram? Fizemos... O percurso fizemos lá, cara Opa Quase, hein? Eu vi Eu tava esperto aqui Sabia que você ia cortar Eu vi a... Não Mas passou perto Sentiu Aonde, gente? Foi, peraí Cada dois Tchau 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 Tchau